O quarto meio escuro, a janela aberta, a porta encostada, a luz tá tão bela E eu tô aqui, sentindo falta de você Já vi todos os filmes, li todos os livros e tô esperando a próxima novela Tudo porque eu tô tentando te esquecer E em qualquer lugar que eu vou, onde você está eu estou O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue O meu amor não envelhece, você não sai da minha mente Daqui você me causa febre, uns 40 graus ou um pouco mais O resto eu quero é você, eu amo só você E o resto tanto faz, tanto faz O resto tanto faz, se eu tiver você Vem em qualquer lugar que eu vou, onde você está eu estou O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue O meu amor não envelhece, você não sai da minha mente É que você me causa febre, uns 40 graus ou um pouco mais Quero é você, eu amo só você E o resto tanto faz, tanto faz E o resto tanto faz